Nós vamos falar agora sobre o pequeno Cauã, aquele garotinho de dois anos que desapareceu na última segunda-feira quando estava em uma feirinha aqui do bairro do Benedito Bentes. A gente vem acompanhando esse caso de perto aqui no nosso fenômeno Fica Alerta. E agora eu vou voltar ao vivo com o Bruno Protássio, porque a polícia está analisando algumas imagens do local em que o garoto desapareceu. E a gente quer saber, esse é o pequeno Cauã, Bruno Protássio. Bom, no momento em que estávamos entrevistando, inclusive, o Alan, que é o chefe de serviço da Delegacia Contra Crimes e Contra Criança e Adolescente, ele falava que tinha uma quantidade grande de imagens que teria que passar um bom tempo analisando detalhes para saber o que é que realmente aconteceu. Já se tem informações sobre isso, sobre essas imagens, algum indício, nos atualize. Bom dia, Bruno. Bom dia mais uma vez, Wilson, e a todos que acompanham o Fica Alerta. Sobre esta situação da análise das imagens, ela segue, viu, da mesma forma, Wilson, porque são duas horas, segundo foi informado pelo Alan Barbosa, chefe de serviço aqui da Delegacia, para uma análise que precisa ser muito concentrada, porque ele informou que é um local de muita movimentação, não só de pessoas, mas como também de veículos, porque fica em frente a um ponto de ônibus na região do Benedito Bentes, nessa feira, e que há uma movimentação constante. Então, é preciso uma atenção muito grande. O que a gente teve de informação, através do contato que foi feito pela nossa produção do Fica Alerta, é que as análises continuam e a polícia vai se manifestar assim que terminar e concluir todo esse trabalho, que tem que ser muito cauteloso, minucioso, para identificar o momento em que o Cauã chega no local, acompanhado do casal, e aí depois acontece o desaparecimento dele. Então, as imagens seguem sendo analisadas nesse momento, e quando a gente chegou até o local, aqui a Delegacia, agora, por volta de 20 minutos, nós encontramos a mãe do Cauã, que está aqui, a dona Dirlene Ferreira, que vai conversar com a nossa equipe, a partir de agora, ao vivo, no programa Fica Alerta, para trazer essas informações do que ela tem de novidade. Dona Dirlene, obrigado por ter aceitado conversar com a gente mais uma vez. Nós estamos acompanhando o caso. A senhora tem alguma novidade, alguma nova informação sobre o seu filho? Até agora, nada. Já voltei em rede social, no Face, em todo canto, mas até agora ninguém me disse nada, ninguém sabe de nada. Desde segunda-feira, ele está desaparecido, ninguém da região lá do Benedito Bentes entrou em contato com a senhora, ou com o casal que estava com o Cauã, para ter alguma suspeita, alguma nova informação do que pode ter acontecido? Não. Ontem mesmo eu fui lá, andei aquela região todinha na parte que ele sumiu, perguntei aos pessoal, mas ninguém viu, ninguém sabe de nada. A investigação continua, né, e a polícia trouxe alguma novidade, alguma informação para você? Até agora, nada. Também segue muito mistério. A senhora já foi ouvida pela polícia aqui na delegacia? Já, e agora eu vim aqui de novo. Você foi chamada mais uma vez para outro depoimento? Foi. Justo hoje eu ia lá de novo, que eu ia colar os cartazes, eu botar os cartazes dele no posto, no terminal lá, mas mandou eu vir para cá, eu vim para cá. A senhora chegou aqui que horas hoje? Está antes de você chegar. Então você está aqui pelo menos há 40 minutos, meia hora, esperando o chefe de serviço chegar para ser ouvida? Isso mesmo. Ainda não sabe do que se trata? Não, ainda não sei. Sobre a investigação, você já disse que não teve novidades. Como é que está a família, a sua mãe também, a avó do Calman, como é que está a senhora nesse momento? Lógico que é um momento de muita apreensão, por isso que a gente sempre faz o apelo de quem estiver assistindo, que tiver alguma informação que possa ajudar a família nesse momento. Isso mesmo, eu só peço quem estiver com ele, pelo amor de Deus, entregue. Eu não consigo mais não, nem dormir, nem comer, nem mais nada, pelo amor de Deus. Se tiver que o meu filho traga, me entregue, pelo amor de Deus. É só isso que eu peço. É um momento muito difícil. Eu agradeço a senhora mais uma vez, dona Diné, por ter conversado com a gente diante dessa situação. E a gente reforça, Wilson, que qualquer informação, desde segunda-feira, que é quando a gente soube da informação, nós estamos repetindo isso, acompanhando de perto o caso do desaparecimento, o Calman tinha apenas dois anos, estava para completar três, inclusive, recente agora, e dia 30, não é isso, dona Diné? Dia 30, então, ele ia completar três anos, vai completar três anos, então, é uma criança, né? Dois anos apenas, que desapareceu. Ainda há muito mistério em relação a toda a circunstância dinâmica. O casal já foi ouvido também pela polícia. A dona Diné está aqui para um segundo depoimento. Nós estamos acompanhando com a polícia, sempre entrando em contato com o responsável pela investigação, para saber se há alguma novidade. Por enquanto, nada novo. A análise das imagens continua. Nós vamos acompanhar também aqui o trabalho que vai ser realizado hoje com o novo depoimento da Dilene. Mas a gente sempre reforça, a imagem do Calman está passando na nossa programação da TV Pajussar, aqui no Fique Alerta, em todos os programas. Quem tiver qualquer detalhe, qualquer informação que presenciou lá no local, pode ajudar nesse trabalho para que ele seja localizado. O número do Disque Denúncia é o 181, você não precisa se identificar e qualquer informação pode ajudar, mínima que seja, nesse trabalho para localizar o pequeno Calman. Volto com você, Wilson. Muito bem, Bruno. Nós vamos ficar aguardando. Olha, ela foi ouvida já, não é? Pela delegacia, enfim, pela delegada, pelo chefe de serviço, Alain Barbosa. E agora, como ela mesma disse, eles estão espalhando cartazes com a foto do garoto, o Calman, naquelas proximidades do Benedito Bentes para que alguém que possa ter visto ou possa estar com o garoto possa devolver ou possa ligar para a família e passar alguma informação. Mas se ela foi chamada agora para a delegacia e eles estão analisando essas imagens desde ontem, creio eu, pode ser que ela possa ajudar, inclusive, em alguma identificação ou algum indício de alguma pessoa, se ela conhece ou não. Pode ser que nós tenhamos, então, notícias. Essas são as câmeras que foram encontradas naquela região. Há uma câmara da Secretaria de Segurança Pública, que é essa aí, que ela tem uma visão panorâmica de toda aquela localidade. Mas como nós tivemos ontem aqui com exclusividade também a entrevista com o Alain Barbosa, tem também câmeras de outros estabelecimentos que foram solicitados pela polícia e com certeza eles já estão em posse dessas imagens de algumas lojas. E eles vão começar a juntar essas imagens. É um trabalho de quebra-cabeça, tá? Muito minucioso, com muita calma, com muito trabalho para identificar a movimentação. Porque ele é um garoto pequeno, tem dois anos apenas, é um garotinho, um bebê ainda, de dois aninhos, né? Vai fazer três anos agora, no próximo dia 30 do mês de maio. E muitas pessoas passam, muitos carros passam, então ônibus param também. Eles estavam atrás. A loja fica por trás de um ponto de ônibus. Então, não se sabe se esse ônibus parou na frente, se atrapalhou, se essa pessoa entrou no ônibus. Então, todas essas informações estão sendo, logicamente, captadas, discutidas, analisadas, assistidas. Mas se a dona Edilene, que é a mãe do garotinho Cauã, foi chamada para a delegacia, é que talvez alguma novidade ou alguma coisa tenha acontecido nas imagens, para que ela possa, inclusive, confirmar ou até trazer informação importante para a polícia. Nós vamos continuar acompanhando de perto e a qualquer momento poderemos atualizar vocês. Espero que com a notícia boa, com o Cauã voltando para casa, em segurança e sem nenhum problema, que é o que a gente espera. Obrigado, Bruno. Você volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no nosso Fenômeno Fique Alerta, tá?